Música O São Paulo pretende anunciar a contratação de Marcos Beazotto que trabalhava há pouco menos de um ano no Atlético Paranaense. O novo diretor executivo de futebol de São Paulo ficará responsável por todas as categorias de base. E seu nome foi escolhido depois do enorme sucesso que fez também a frente da base do Flamengo. De 2012 a 2018, Beazotto revolucionou os times amadores do Flamengo que se tornou recentemente o clube com mais títulos e atletas convocados para as seleções brasileiras de base. Outra consequência do trabalho de Beazotto no Flamengo foi a negociação por cifras milionárias de vários atletas do clube ao exterior. O faturamento do Flamengo ultrapassou os 500 milhões. Beazotto está no futebol desde 1996, quando iniciou seu trabalho no Paulista desde um dia aí. E o fato de sua família seguir vivendo na cidade vizinha de São Paulo deu um empurrãozinho no acordo com São Paulo. Com acerto com o Júlio Cazares, Beazotto terá a possibilidade de estar bem mais perto da esposa e dos seus filhos. Beazotto também passou pelo Internacional, onde ganhou a Copinha do ano passado, até quando surgiu o convite do Atlético Paranense, onde ele liderava dois dos quatro setores ligados ao núcleo do futebol do Furacão. Maior estar de particular do Brasil, o Monumbi, poderá ser mais uma praça esportiva a ter seu nome comercializado. O novo presidente de São Paulo, Júlio Cazares, revelou que já iniciou conversas para viabilizar a venda dos name rights do Monumbi. Os name rights são uma questão de mercado. Uma das coisas que as pessoas não têm conhecimento é que os name rights não envolvem apenas o nome do estádio. Isso é muito pouco. A marca precisa ter ativações dentro do estádio, inclusive com a imagem de atletas. Se você fizer um acordo com os atletas, mais ativações, patrocínio em camisa, camarote, lançamento de produtos, isso complementa os name rights integrados, que não são só a marca levando o nome do estádio. Já temos conversas. Não é fácil por causa da pandemia, mas o trabalho vai ser feito. Disse. Mas não apenas os name rights que compõem as novidades relacionadas ao Monumbi. De acordo com o Cazares, a partir do momento em que o público voltar a frequentar as arquibancadas, o Monumbi terá um setor popular destinado a torcedores de baixa renda. O setor popular será excedido. Infelizmente, não temos público hoje, mas quando o público voltar, teremos a garantia desse setor oferecendo as entradas 50% mais baratas que o menor ingresso vendido. Isso é para o torcedor das classes C e D, que possa vir com sua família, porque não é só ingresso, tem o transporte e a alimentação. Vamos deixar 8 mil lugares para esse torcedor. O São Paulo tem um estádio grande, quitado e tem condições de comportar torcedores de todas as classes. Aqui é a casa do São Paulino. Não do mais abastado apenas, mas dos São Paulinos que recepcionam ônibus quando chega ao estádio. Concluiu. Tietê deverá ser o titular do São Paulo nesta quarta-feira contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Provável substituto de Luan suspenso, o volante ligou o alerta para a importante partida do Brasileirão, já que o time de Diniz ainda não venceu Massa Brota na atual temporada. São os atuais campeões da Série B, Subiru fizeram uma boa campanha no Paulistão. Agora no Brasileirão não vem tão bem, mas a gente sabe o elenco que eles têm, as peças individuais. Às vezes é assim, o time não dá tanta liga quanto as pessoas projetam no início do campeonato. Mas isso não diminui a dificuldade que vai ser o jogo. Eles já complicaram a gente este ano. Está na hora de surpreender também. Afirmou Tietê. Nesta quarta-feira, Tietê voltará a jogar em sua posição de origem. Nas últimas partidas, o volante atuou mais avançado, substituindo o Luciano lesionado. E contra o Red Bull Bragantino, terá a oportunidade de acirrar a briga pela titularidade com Luan. Fico feliz em ajudar. Sempre deixo claro que sou meio campista, mas vira e mexe acontece uma ou outra situação. Já aconteceu de os dois laterais se machucarem. E agora, nesses últimos dois jogos que o Luciano sentiu, o Diniz optou por me usar mais avançado. Claro que a gente sempre trabalha para estar entre os 11. Mas a gente sabe da qualidade que o elenco tem. Todo mundo está no mesmo nível. Fico feliz em ajudar. Espero estar ajudando mais vezes. Tietê também falou sobre a diferença de realidade desta atual temporada em relação às anteriores. O ano passado e este ano são diferentes, como essas datas aí, bem no início do ano com jogos. Estamos acostumados a voltar a treinar nessa época, mas não podemos pensar nisso. Temos que focar. É mais uma final. Temos 10 aí pela frente. Temos a vantagem. Espero que, de maneira alguma, isso possa baixar. Concluiu. O Atlético Mineiro informou a saída de Alexandre Matos, da diretoria do futebol. Novo presidente do Galo, Sérgio Coelho, decidiu, em conjunto, interromper o contrato que tinha validade até dezembro deste ano. Logo após o anúncio, o futuro do dirigente ganhou repercussão. Em busca de um executivo para o setor, o São Paulo passou a ser uma das possibilidades para Matos voltar ao mercado. Júlio Casares, presidente do São Paulo, chegou a ter uma conversa adiantada com o Rodrigo Caetano, ex-internacional, mas os valores brecaram o acerto? A rádio Itatiaia Matos negou ter recebido qualquer contato do São Paulo. Eu acho que o São Paulo, nesse momento, está com a cabeça voltada para a possibilidade de títulos. Tem um diretor executivo que é o Raí, conheço bem, uma grande pessoa e ídolo do clube. Eu acho que não é o momento agora. Melhor deixar as coisas acontecerem naturalmente. Minha cabeça agora está voltada para tocar projetos para Areros. Disse Matos. Muricy está oficialmente de volta ao São Paulo, clube onde conquistou diversos títulos. O ex-técnico não escondeu sua alegria em seu retorno. Em entrevista à TV Oficial de São Paulo, ele afirmou que não pensou duas vezes antes de aceitar o convite de Júlio Casares. Eu não tinha nenhum pensamento de voltar para o futebol, mas quando vem o convite, não deu para recusar, era uma convocação. Eu não pensei muito, não dava para falar não. Aqui a minha casa é diferente. Eu cheguei aqui aos 9 anos de idade. É muita história. A saudade era muito grande. Agora estou de volta e muito entusiasmado. Disse Muricy. No entanto, dessa vez, Muricy chega com uma função diferente. O histórico comandante tricolor será o novo coordenador de futebol do clube, com a responsabilidade desse aponte entre elenco, comissão técnica e a diretoria. É claro que eu tinha que ter uma posição de poder ajudar. Não é porque sou ídolo da torcida que eles tinham que me dar um emprego. É nessa área de coordenação, acho que vou ser importante para o próprio técnico também. Vou ficar muito mais próximo do Diniz, conversar muito com ele, e isso vai ser o mais importante. Eu vou ver se ele quer algum reforço, que tipo de jogador, ideia de jogo e todas essas coisas, que é ele quem decide. É claro que eu vou conversar com os jogadores se tem alguma necessidade, mas nada tático, nem nenhum tipo de fundamento. Essa não é mais minha área. Disse. Por fim, Muricy ainda ressaltou dois setores importantes no clube. São duas estratégias importantes que temos que ter aqui no São Paulo. As contratações que você tem que diminuir os erros, porque custa caro é a base que não pode ser olhada de vez em quando ou quando está precisando. Tem que ser uma filosofia do clube. Sempre dá uma atenção, porque é dali que saem os jogadores. Completou? Tem que ser uma filosofia do clube.